Será que vai chover que o céu tá preto? O céu tá preto? Sim! Verdade, Laira. Eu acho que vai começar a chover porque tava vindo uns barulhos do telhado estranho. Você ouviu também os barulhos no telhado? Sim, mas acho que é passarinho, irmã. Será que é passarinho, Laira? Sim! Sério? Sim! Mas ó, passarinho, ele não fica em cima do telhado, Laira. Sim, mas ele rola e bate no céu. Será, Laira? Sim! Mas ó, presta atenção. Talvez é o gato que tá lá em cima do telhado. Acho que é o telhado. Laira, olha aqui, Laira! Nossa, Laira, você viu? Laira, como é que ele apareceu aqui? Sim! Não tem nada ali. Gente, não tem nada. Como assim? Laira, cadê você? Aqui. Laira, você não tinha visto, não? Não. Olha, tá aqui. Deixa eu ver. Fica aí atrás, fica aí atrás. Não sai daí, Laira. Fica espionando aí. Ai, gente. Ele tá aqui. Gente, ele tá aqui na sala. Laira, ele tá aqui na sala. Pera aí, fica aí. Fica aí, não sai daí. Tá? Gente, gente. O que foi? Ai, o que ele tá aqui? Ai, Laira! O que é isso? Pera aí. Ele tá segurando alguma coisa. Calma aí, não tô conseguindo enxergar. Laira, fica aqui desse lado. Calma aí, calma aí. O que você tá segurando? Ai, Laira! É uma arma! Calma aí, Laira! Ai, meu Deus, gente. Corre, 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 corre! Vai, Laira! Ai! Nossa! Laira, você viu? Viu. Sai daqui, coelho! Sai! Laira, eu tô preocupada. Eu tô. Gente, pera aí, é sério. Ele trouxe uma arma! Ele tá... Escuta! Escuta, Laira! Estou. Gente, eu não acredito aonde ele... Ai, encontrou. Aonde ele encontrou aquela arma? Laira, ele entrou aqui na minha casa com uma arma! Isso é muito assustador! Por quê? Por quê? Eu não sei. Pera aí, não faz isso. Não faz nada. Sai daqui, coelho! Laira, se você não sair, eu também tenho uma arma aqui escondida! Sim. Né, Laira? Eu vou ter que falar isso. Gente, pera aí. E agora? Calma aí. Eu ouvi o barulho. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, gente. Eu ouvi algum tipo de barulho de vidro. Laira, você tá ouvindo barulho de vidro? Sim. Mas e agora, Larissa? Viu? Como você vai querer entrar na casa? Não sei, Laira. E agora, o que a gente vai fazer, Laira? Eu vou sair, eu vou. Calma aí, que eu tô ouvindo barulho aqui, Laira. Ai, gente. Ai, meu Deus, a porta aqui tá se mexendo. Laira que tá entrando aqui. Sai! Sai daí, Laira! Abre o corredor! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, cara! Ai, Laira! Ele tá vindo, caramba! Abaixa aí! Perto do seu carro, cara! Vai! Isso, perto do seu carro. Abaixa, abaixa! Pera aí, gente. Eu tô ouvindo barulho, Laira. Você tá ouvindo? Por que que ele tá fazendo isso? Eu não sei. Por que, Laira? Eu não sei, irmã. Gente, é o seguinte, galera. Eu não sei o que eu vou fazer, tá? Porque eu ouvi ele abrindo a porta do meu quarto. Agora, eu tô agachada aqui, perto do sofá, com a minha irmã. E a gente não pode mais falar tão alto. Porque talvez ele tá espionando a gente com aquela arma. Sim, né, gente? É muita arma. Por que que ele tá com aquela arma? Eu vou descer. Ai, meu Deus. Deixa eu abaixar essa luz. Corre! Ai, meu Deus. Ele vai nasceu no quarto, Laira. Cadê? Cadê? Eu tô ouvindo alguma coisa. O que foi? Laira, a gente vai ter que sair daqui, meu. Sim. Não tem outro lugar, Laira? Não. Ai, meu Deus, gente. Eu não tô nem sabendo como que eu vou gravar. Laira, eu não tô enxergando quase nada. Eu fiquei ponta, Laira. Eu tô passando um pouco de mal. Ai, calma aí. Eu tô passando mal, Laira. É. Ai. Nossa, ele entrou pela porta, Laira. Laira. Calma aí. Vamos bolar alguma coisa. Meu, ele admirou a arma na minha cabeça. Na mesma arma, na sua cabeça. Eu tô nervosa. O que que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu tô pensando... Ai, calma aí. O que que é isso, Laira? Eu tô vendo alguma coisa. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, coelho. Para. Vai embora. Laira, ele tá mirando a arma. Ele não tá aí. Vamos aproveitar e sair. Vamos aproveitar e sair, Laira. Vamos, vamos, vamos. Pra... Pra não sair. Pera aí. Vem aqui no corredor. Calma, Laira. Calma. Ai, calma aí. Calma aí, Laira. Calma aí. Dá licença, senão eu vou cair. Calma aí, Laira. Vamos ver. Presta atenção nas coisas. Não tem nada aqui, Laira. Caramba. Ele tá mirando. Calma aí, Laira. Calma aí. Eu tô segurando também. Segura, Laira. Segura a porta, Laira. Ah, Laira! Ah, Laira! Corre, meu! Corre! Corre, gente! Laira, pra mim atrás. Para! Desliga essa arma! Desliga! A gente não fez nada pra você! Laira tá mirando, Laira! Corre! Vai, Laira. Laira! A gente precisa fazer alguma coisa. Espera aí, eu não sei o que eu faço, Laira. Eu tô nervosa, Laira. Mas por que, Laira? Eu preciso de alguma coisa. Pera aí, tem que pensar, Laira. Pensa, 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 pensa. Pensa, pensa. Pensa, Laira. Ai, meus Deus, eu tô nervosa, gente. O coelho tá aqui. Pensa. Vou ter que pegar isso daqui, gente. Vamos pegar. Assim, pensa. Pensa, Larissa. Cadê você, Laira? Eu preciso de... Ah, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Atrás desse muro. Desse muro. Isso. Laira, presta atenção aqui em mim, Laira. A gente precisa ver alguma coisa. Eu peguei isso. Eu vou furar ele lá. Eu tô falando. A irmã, eu tô falando sério. Eu tô muito assustada. Laira, espiou o meu deles e ele não tá vindo. Sem gritar. Tá. Tá? Sim. Então sai daí, vem cá. Sem gritar. Abaixa aqui. Abaixa aqui atrás. Ele não sabe que a gente tá aqui. Abaixa. Isso. Laira, abaixa. Ele vai embora, Laira. Segura aqui essa caneta. Qualquer coisa, você fura ele, Laira. Eu vou apagar essa luz. Muito barulho, Laira. Eu apaguei a luz pra ele ir embora. Ele tem que ir embora. Laira, ele tá voltando. Tá funcionando. Laira, não tá funcionando. Ele não tá mais aqui. Ai, meu Deus. Ele tá com uma arma. Laira, você viu aquela arma? É muito grande, né? É muito grande. Laira, o que a gente faz agora? Dá aqui essa caneta. Eu acho que eu consigo mais do que você, Laira. Eu sou mais forte, tá bom? Tá. Calma aí. Você vai levantar? Qualquer coisa, você fica atrás da irmã. Eu tô indo na frente. Eu vou bem devagar. Laira, você só quis. A gente não pode mais falar. Vamos bem devagar. Galera, se vocês veem ele, vocês me avisam. Ai, calma. Eu não tô mais vendo. Ai, caramba, caramba, caramba. Caramba, gente. Vem aqui, vem aqui. Laira, Laira. Você ouviu o barulho? O que? Pera aí. Gente, calma. Vamos começar a andar aqui. Ai, eu não tô vendo mais nada, mano. Ai, cadê ele? Caramba. A porta tá aberta, Laira. Laira, tá aberta a porta. Laira, fecha. Você tem que ser meio rápida. Vai lá. Eu tô com medo. Por quê? Eu tô com medo, deixa ele estar aqui. Ele não tá aqui, mano. Ele não tá aqui. Não. Que louco, Laira. As mãos vão voltar. Ai, meu Deus. Laira, não sobe e fecha a porta. Laira, tem que fechar rápido. Vamos vazar. Vamos se trancar no quarto da irmã. Lá, rápido. Vamos se trancar lá.